O que é a maravilhosa paz de Jesus Cristo? Que Deus possa chegar ao seu coração de uma maneira tão abundante, tão real, tão plena. Eu oro para que os instantes que estivermos juntos, realmente a palavra de Deus tão viva, tão eficaz, possa trazer alento, possa trazer paz, possa trazer direção. Mas acima de tudo, que no término do nosso encontro, o seu coração esteja mais e mais cheio de amor pelo Senhor Deus e pela uma vontade tão grande de conhecê-lo mais e de uma vontade tão íntima também. Nós estamos vivendo um período de muita angústia, de muita tristeza. As pessoas carregam tanta mágoa, tantas situações que estão sendo pisadas, esmagadas, destruídas por situações as mais conflitantes possíveis. Por isso, cada dia que Deus me traz aqui no estúdio, Ele tem enchido o meu coração de palavras doces, de palavras de poder. Porque Ele tem falado comigo, em Isaías 40, verso 1, há um texto que diz assim, Consolai, consolai o meu povo. E nesses últimos dias, meu coração tem sido como uma fonte de consolo, onde eu tenho tirado, extraído da Bíblia, essas palavras de consolo e de vida para os corações. Eu sei que em toda, em qualquer circunstância, Deus sempre tem o melhor. Eu sei que mais uma vez Ele vai falar com você. O Salmo 103, versículo 13 e 14, trazem para nós uma palavra de alento, uma palavra de esperança, uma palavra de vida. O Salmo 103 é um Salmo que é um cântico, mas ele é uma oração. É um Salmo de alguém que experimentou aquele momento tão conturbado da vida, momentos assim de aflição, momentos de tanta angústia, momentos assim onde o genido é uma constante, mas o salmista pôde escrever dizendo assim, Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pobres. É tão interessante que o texto começa dizendo, como um pai se compadece dos seus filhos. Somente a fé cristã, genuína, conhece Deus como pai. Todas as outras religiões veem Deus como aquele ser assim tão longe, tão afastado, tão inacessível, tão ausente. Um Deus que se perde nele mesmo e que não tem nem consciência dele mesmo. Mas a fé evangélica carrega exatamente essa verdade como um pai. Deus é como um pai. Um pai presente, aquele pai amigo, aquele pai carinhoso, aquele pai provedor, aquele pai como um pai se compadece dos seus filhos. A pessoa só vai conhecer o amor do pai quando ele um dia for pai também, ou for mãe, não é verdade? Enquanto alguém não tem um filho, ele nunca, por mais que ele possa ler, por mais que ele possa aprender, mas no momento quando ele tem um filho, ele sabe o que é ser pai. E o texto aqui diz exatamente esse paralelo, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. É algo tão diferente isto, igualzinho, o amor de um pai. O pai que se compadece dos seus filhos, aquele pai que tem o coração assim, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio mesmo de compaixão, assim a Deus. E ele demonstra essa compaixão de que forma, de que maneira. Eu sei que a luz nunca brilha mais do que na escuridão. Ou seja, mais do que nunca as pessoas passam a conhecer Deus como pai, na hora da dor, na hora da aflição, na hora da angústia, quando parece que tudo vai indo assim, tão mal ou fora de controle, quando as coisas estão sendo assim, tão pisadas, tão esmagadas naquelas horas, quando você olha para um lado e para o outro, e parece que a solidão está ali instalada, e que as coisas estão tão ruins. Ah, quando o seu coração volta e diz, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É isso que Deus faz. Por quê? O texto continua dizendo assim, pois Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos povos. Deus sabe da nossa estrutura, Deus sabe dos nossos limites, está compreendendo? Deus sabe da nossa estrutura e Ele não vai nos esmagar. Ele não permite que sejamos esmagados. Porque o texto diz, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos povos. O que Ele está querendo dizer aqui, é aquilo que o apóstolo Paulo diz, que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Ele não permite nenhuma circunstância, ou seja, Deus vela sobre nós, Deus nos guarda, Ele envia os seus anjos para estarem ao nosso redor, exatamente porque Ele conhece a nossa estrutura. Não há um momento quando você chora, não há um momento quando o gemido brota do seu coração, não há um momento quando a dor é tão atroz que Ele não esteja sabendo. Ele coloca os limites. Ele coloca os limites. E naquelas ocasiões, quando você diz assim, eu não suporto, eu não aguento, está doendo tanto, Ele diz aqui, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos povos. Em outras palavras, Ele quer que você reconheça que Ele sabe. No momento quando você diz, Deus sabe, eu preciso também saber. Eu preciso saber que Deus sabe. O grande drama do ser humano é que muitas vezes ele acha que Deus não sabe. Muitas vezes ele diz assim, aí eu vou orar para Deus ficar sabendo. Não é assim. Não é a sua oração que vai fazer Deus ficar sabendo das suas necessidades. Não é que Deus vai tomar conhecimento apenas quando você falar com Ele. Não. Antes que o mundo existisse, antes que você existisse, Deus já te conhecia. Deus sabia o que você estaria passando hoje, exatamente nesse momento. Ele não vai ficar sabendo só na hora que você falar com Ele. Não. Nós oramos não é para fazer Deus ficar sabendo daquilo que está nos afringindo. Nós oramos para sabermos que Deus sabe. Para lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade. Sabe, quando você volta para Ele, e quando o seu coração passa a experimentar todo esse favor, sua vida é para entrar dentro daquela dinâmica do sonho de Deus, das verdades do Senhor, daquela paz que só Ele pode trazer. Ou seja, mesmo quando você está aí atravessando, como diz o Salmo 23, o vale da sombra da morte, Ele vai com você. Ele é imortal. Não morre. Mas nós morremos. Nós sofremos. Nós experimentamos dois. Por isso, Ele sabe que somos pobres. E você precisa saber também das suas limitações. Toda essa sua empáfia, toda essa sua autossuficiência, todo esse desprezo que você tem guardado no seu coração, das verdades da palavra de Deus, tudo isso é nada. Ele sabe e você precisa saber. Por isso, hoje é um dia muito especial. É um dia de você correr para os braços dEle. É um dia para você voltar-se para Ele. Quem sabe você é alguém que já experimentou tanto do favor de Deus, já experimentou da palavra dEle, já experimentou da alegria de servi-Lo, já experimentou cantar, adorá-Lo. E quem sabe você até já pregou a palavra dEle, mas hoje está vivendo tão longe, tão esmagado, vivendo no pó. Mas o Senhor vai tomar novamente o pó, vai te erguer, vai tomar o que sobrou e vai derramar exatamente o poder do sangue do Filho dEle que foi derramado ali na cruz para restaurar a sua vida, para mudar os seus caminhos, para firmar os seus passos, para que você possa viver aqui na Terra toda a realidade do que é o sonho de Deus. Por isso, o texto está dizendo, pois Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Sabe, não é apenas o seu corpo que é limitado, todo o seu ser. Nós somos tão frágeis, não é assim? Tão frágeis. Mas Ele é a nossa fortaleza. E quando você diz, abrindo o seu coração e convidando a Jesus para entrar em sua vida, Ele vai entrar. E Ele mesmo diz, nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. No momento em que você diz, Jesus, entra na minha história, Ele vai entrar. Vai apagar aquela história tão desastrosa do passado e vai começar a escrever uma nova história. E aí Ele vai entrar. E aí E aí Obrigado.